Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Meus amores, vocês viram aí o vídeo de ontem, barradinhos com fios de seda. Será que eu fui produtiva? Então, hoje é dia 15 de agosto, uma segunda-feira. E hoje eu não abri live porque eu tive que sair para buscar um documento, acabou que não consegui pegar. Mas enfim, como eu saí, resolvi fazer uma comprinha, uma comprinha bem pequena. E eu vou mostrar para vocês, tá? Está ali, ó, dentro daquela sacolinha ali. Mas antes, eu quero convidar você que está chegando aqui agora, que ainda não conhece o meu trabalho, mas está aqui assistindo esse vídeo para que você se inscreva. Eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal. Vim fazer parte desse canal maravilhoso. Se inscrevendo aqui, você não irá perder nada, tá bom? Você ficará por dentro de todas as novidades, dicas, muitos trabalhos aqui para inspirar você, tá bom? Então, te convido, tá? A se inscrever aqui e deixar aí o sininho ativado no modo todas, tá bom? E desde já, eu agradeço que Jesus continue abençoando a sua vida, tá bom? E para quem já me conhece, já acompanha o meu trabalho, eu já quero pedir aí, ó, o seu joinha, tá bom? Então, deixe já o seu joinha para que você não esqueça, porque às vezes a gente fica ali envolvida no vídeo e quando vê, o vídeo já foi e você esqueceu de deixar o seu joinha, esqueceu de comentar. Então, o joinha, já para garantir, você já deixa aqui, tá? E depois que você assistir ao vídeo, você comente aí o que você achou, tá legal? Então, ó, como eu disse, saiu ontem, né, no domingo, esse vídeo aí sobre os barradinhos com fio de seda, tá? Eu mostrei que eu criei algumas mesclas e vejam só, eles estão aqui, tá? Lá no vídeo eu mostrei esses, peraí que tá fazendo sombra, eu mostrei esses e um desse daqui, mas lá eu também comentei que eu ficaria fazendo ainda, né, mais um, então, ainda me rendeu mais um aqui, ó, tá? Que é o da Corujinha, olha só que graça, ó, tá vendo aqui? E aí, gostei muito dessa estampa, ficou muito lindinha e eu hoje, deixa eu pular para cá, comprei mais dois panos de prato, olha só. Gente, esse pano de prato é maravilhoso, tá? Ele, vem, ó, com essa etiqueta aqui, ó, tecelagem São Cristóvão e aqui atrás, aqui, ó, 100% algodão, olha o tamanho do pano, 38 por 68, ele vem com bainha nas quatro pontas, tá? Nos quatro lados, é essa qualidade aqui, tá? E eu pago nesse pano de prato 4 por 10 reais, tá? Se eu for comprar no débito, que a senhorinha também aceita, sai a 11 reais, 4 por 11 reais, tá? Mas eu só comprei no débito uma vez, tá? A maioria das vezes eu compro no dinheiro mesmo, né? Porque aí a gente já economiza. E aqui, ó, vem a bainha nas quatro pontas, tá? Eu comprei, então, duas, dois paninhos, tá? Iguais, iguais aquele, né, que já está pronto ali. E essa outra estampa aqui, que eu também amei, tá? Então, eu vou fazer também, né, nessa outra estampa, mas eu tenho mais, tá, gente? É porque, assim, como eu falei já, como eu já comentei nas lives, tá difícil pra eu sair de casa, né? Eu fico, assim, relutando muito pra sair. Eu não gosto de ficar, assim, todos os dias saindo de casa. Por conta também do tempo, né, que quando sai, aí você perde ali um bom tempo e acaba não crochetando. E também pela passagem, né? Então, quando você encontra uma promoção, o teu desconto, né, o valor que às vezes você paga mais barato no barbante, vai embora com a passagem, né, já que você sai muitas vezes. Então, hoje, como eu tinha que sair, eu aproveitei, eu tenho pano de prato, mas eu aproveitei que tinha 10 reais e comprei quatro paninhos, tá? E aí, deixa eu me abaixar aqui, pra não fazer sombra. Vejam só o que eu trouxe. Deixa eu tirar todas primeiro aqui do saquinho. E eu já vou mostrar as cores que eu trouxe, tá? Então, vamos lá, deixa eu arrumar. Vejam só que coisa linda. Eu comprei lá na loja do Caçula, a notinha tá aqui. Foi R$11,99, tá? Aqui perto de casa, tem uma loja que tá vendendo esses fios de polipropileno, só que é uma marca desconhecida pra mim, tá? Ainda não comprei nenhuma linha dessa marca. Nem sei qual é o nome, tá? Senão, eu falaria aqui. Mas está R$10,00 lá. Só que eu estava distante dessa loja, né? Então, aproveitei que já estava lá e comprei. Porque se eu tivesse também que soltar do carro, né? Ir lá nessa lojinha, ia sair mais caro. Então, já estava lá, né? E comprei por R$12,00, tá? Mas é uma marca boa, né? Que eu já conheço. Então, não achei tanta diferença assim, tá? Então, eu trouxe aqui, ó. Todos da marca Lisa, né? Que é da Círculo. Trouxe a cor branca, que é o número 8001. Grossa, tá? Trouxe o vermelho, a cor vermelha. R$35,59. Gente, eu estava louca atrás desse amarelo. É lindo demais, demais, demais da conta. Está até um pouquinho apagado aqui o lote. Se eu não me engano, só tinha um amarelo, tá? É R$11,98. E eu também comprei essa Lisa fina, tá? Por quê, gente? Eu até comentei lá no outro vídeo, no vídeo dos barradinhos, que eu não sei para que eu tinha comprado aqueles fios finos, né? Só que eu gostei muito de fazer as mesclas, tá? E eu recebi vários comentários das amigas aí falando, né? Que gostou muito da mescla, que ficou bem criativo, ficou bem legal. E abre o leque, né? Porque você pode unir ali os fios e transformar, montar, na verdade, os seus mesclados com o fio de seda, tá? Assim também como você pode montar com o fio de algodão. Mas como eu estou falando do de seda, então, para unir os dois fios aqui, também daria, tá? Os dois fios grossos, tá? Então, eu poderia ter comprado, né? Mais um fio grosso, de uma outra cor, e aí uniria, tudo bem. Mas, gente, deu muito certo fazendo com o fio fino. Então, assim, ó. Eu vou colocar assim, ó. Por exemplo, faço um todo amarelo, e o outro eu faço amarelo, colocando esse fio de seda branco, tá? Aí a mesma coisa aqui no vermelho, tá? Fica muito legal. E aí o branco vai ficar aqui, né? Porque eu ainda tenho o fio de seda grosso rosa, tenho prata, tenho dourado. Por isso eu trouxe o branco, porque o branco, ele vai casar direitinho ali com todas as cores que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou conseguir fazer muitas mesclas, e vai dar um resultado bem bacana. Deixa eu mostrar aqui, mais uma vez, as mesclas, ó. Isso aqui foram tudo mesclas que eu criei aqui, tá? Um amarelinho, que eu tinha um amarelo bem clarinho, que é esse daqui, tá? Diferente, ó. Olha a diferença. Então, é o mesmo amarelo aqui, só que eu botei o fio fino marrom. Aqui é o amarelo com fio fino lilás. Aqui é o rosa com fio fino lilás. E aqui é o mesmo amarelo daqui, só que com fio fino dourado. Olha como é que ficou lindo as mesclas. E eu quero apostar em fazer mais, tá? Então, eu tô muito empolgada em trabalhar aí com fios de seda. Eu agora entendo porque tem muitas amigas aqui que falam que só fazem barradinhos com fios de seda. Apesar de dar um trabalhinho na hora da selagem, dá. Mas, gente, é muito rápido, tá? Com a técnica aí que eu estou fazendo, que é o isqueiro, queimando, selando, né? Com o isqueiro, se torna mais rápido ainda do que com a vela, tá? Com o isqueiro você já tá ali, na hora você já sela, é muito rápido, tá? Então, eu vou hoje, já tô doida aqui pra ver os barradinhos com essas cores. Então, eu vou continuar a crochetar aqui os meus barradinhos. E eu quis muito trazer essa comprinha, essa mini comprinha aí, né? Não foi muita coisa, mas... Ah, esqueci de falar o preço dessa fina. R$8,50, tá? Então, aqui, ó, deu R$36,00 mais R$8,50. Então, foi R$44,50 que eu gastei nessas quatro linhas aí, tá bom, meus amores? Espero aí que vocês tenham gostado dessa comprinha bem pequenininha, tá? Mas, é bem significativa aqui pra mim, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!